Praticamente todo mundo que tem um cachorro já reparou que os cachorros vivem seguindo a gente. Mesmo quando estão dormindo, eles acordam para nos acompanhar e seguir independente de para onde seja. Até se tivermos indo na cozinha pegar alguma coisa na sala e até no banheiro eles vão nos seguir. E provavelmente você se pergunta, qual o motivo deles terem esse comportamento? Será que isso pode ser uma coisa ruim? Então fica até o final desse vídeo para descobrir, já que hoje eu vou te contar o porquê os cachorros seguem o dono pela casa e quais perigos isso pode apresentar. Olá amantes de cães, bem vindos a mais um vídeo do canal Meu Cachorro. Acho que esse é um comportamento que chama a atenção de todas as pessoas que tem um cachorro. Mas é nada que você precise se preocupar ou algo que seja fora do comum. O que ocorre é que alguns doguinhos são mais apegados, enquanto outros acabam não dando tanta atenção para isso. Ou seja, não precisa estranhar se o seu doguinho não te segue, já que depende muito da raça do cachorro. Isso porque existem raças que acabam sendo mais apegadas, enquanto outras conseguem ser mais independentes. Mas também depende da criação e personalidade do cachorro. Ou seja, se o seu doguinho não te segue, não significa que ele não te ama, ou não gosta de você. Ele talvez só seja mais independente. O que não é ruim, pelo contrário, o cachorro também tem que ser independente para ser feliz. Mas no caso dos cachorros que gostam de ficar coladinhos no seu dono, e seguem para onde ele for, não é preciso se preocupar. Não é nenhum tipo de carência ou dependência emocional. Isso é apenas uma forma do seu doguinho estar próximo de quem ele ama, que no caso é você. Seja te protegendo ou apenas vendo você como uma referência. Em alguns casos pode ser até para pedir comida. Claro, isso pode ser um sinal ruim também, mas vou deixar para falar sobre isso no final do vídeo. Então fica aí, porque eu vou te contar os motivos que fazem um cachorro seguir o seu dono. Mas antes eu gostaria de pedir que você deixe seu like aqui no vídeo para estar ajudando o canal. E também se inscreve no canal. Cada inscrito novo me incentiva demais a continuar trazendo vídeos. Então por favor, se inscreve. São animais de bando. Bem, você nunca pode esquecer que os cachorros na natureza andavam em bando. Mesmo sendo hoje em dia animais domésticos, esse instinto primitivo ainda pode aparecer. Normalmente nas matilhas tem um líder que deve ser seguido. Ou seja, ele enxerga você como essa referência. Por isso quero estar por perto. Os cães são animais muito sociáveis. E além de andarem em bando na natureza, quando foram domesticados mantiveram essa característica. Por conta disso faz todo sentido eles nos seguirem para receber carinho e principalmente nossa atenção. Querem te proteger. Bem, que os cachorros nos amam eu já te contei desse vídeo. E nos amando tanto, eles sempre vão querer nos proteger. Algumas raças têm esse instinto ainda mais aguçado. Por isso, eles se mantêm perto de nós, independente de qual lugar da casa você esteja, para se certificar de que está tudo bem com você e que não está correndo nenhum risco. Até porque se algo acontecer com você, pode ter certeza que seu cachorro irá corajosamente te proteger. Te veem como um cuidador. Bem, se você é a pessoa que dá comida para o cachorro, brinca e leva para passear, é normal que os cachorros te sigam para ganhar mais dessas coisas. Claro, nenhum cachorro vai te seguir a gente só por interesse, mas também porque amam a gente. Mas muitas vezes eles nos seguem para ver se ganham um pouco mais de ração ou algum petisco. Os cachorros veem em nós como alguém que vai cuidar e protegê-lo. Por isso, é normal também que os cachorros nos sigam quando estão em lugares desconhecidos. Por isso, eles não vão de jeito nenhum sair do nosso lado, para não correr nenhum risco de se perder e não ter mais essa figura cuidadora e protetora que você é para ele. Querem saber o que você vai fazer. Os doguinhos adoram uma novidade e sempre estão prontos para qualquer atividade que possa aparecer. Por isso, eles vão te seguir para ver o que você vai fazer. E caso você esteja indo na cozinha, eles vão para ficar de prontidão para pegar qualquer migalha que cair no chão quando você estiver cozinhando. Tenha ansiedade de separação. Como eu disse no começo, não existe nenhum problema em seu cachorro te seguir pela casa. E nesse vídeo, eu já te apresentei alguns dos motivos dele te seguir. Ou seja, não é nada negativo e sim uma coisa positiva. É legal ver o nosso cachorro sempre fazendo companhia para nós. Eu morro de felicidade quando meus cachorros me seguem. Mas isso muitas vezes pode ser um sinal de dependência do cachorro por conta de uma ansiedade de separação. Que é uma coisa bem séria. Eu quero fazer um vídeo completo só falando de ansiedade de separação. Mas a questão é, se não for tratada, a ansiedade de separação vai criar uma personalidade medrosa, desconfiada e insegura no cachorro. O que pode levar o seu doguinho a ter vários outros problemas em seu comportamento. Mas não é só te seguir pela casa que é um sinal de que seu cachorro tem ansiedade de separação. Então calma, não precisa se preocupar caso seu cachorro te siga para todos os lugares. A menos que ele apresente outros sintomas, como te receber de uma forma exagerada e fica deprimido quando percebe que você vai sair, costuma destruir as coisas quando você sai, fica latindo exageradamente e faz xixi e cocô pela casa. Ou seja, se seu cachorro apresenta esses sinais, é importante você levar ele em um profissional que possa diagnosticar corretamente o problema. Mas para evitar que seu cachorro tenha ansiedade de separação, você pode estimular a independência dele, como deixar ele em outro cômodo da casa com algum brinquedo que estimule ele, como brinquedos recheados. Quando ele se acostumar com isso, você pode deixar ele um pouco em um cômodo onde ele tenha contato zero com você, para ele pouco a pouco ir se acostumando a não ter contato com você o tempo inteiro e ele não ficar sofrendo quando você for trabalhar ou precisar sair por algum motivo. Você também deve evitar fazer despedidas antes de sair de casa e fazer uma festa quando você chega. Assim seu cachorro não vai correr o risco de ter ansiedade de separação e você vai ter um doguinho mais feliz e independente. Então a conclusão é, não tem problema nenhum seu cachorro te seguir pela casa. Pode dar carinho e recompensar ele, porque seu doguinho está apenas querendo ficar perto de você porque ele te ama. Agora, se você quer aprender como ter um cachorro mais obediente que faz xixi e cocô no lugar certo, clica no primeiro link da descrição ou no primeiro comentário fixado para aprender a adestrar o seu cachorro com poucos minutos por dia. Me diz aí nos comentários se o seu cachorro tem o costume de te seguir em todos os lugares. Deixa o like aqui nesse vídeo para mostrar que você gosta dos vídeos do canal e para aumentar o meu engajamento aqui no YouTube e esse vídeo chegar em mais pessoas. Se inscreve no canal também e ativa o sininho. Eu lanço sempre vídeos aqui falando sobre curiosidades, dicas de adestramento, dicas de saúde e tudo sobre o mundo dos cachorros. E se você estiver inscrito e com o sininho ativado, vai receber sempre essas dicas e cuidar cada vez melhor do seu doguinho. Então é isso pessoal e até a próxima amante de cães.